Agora, vamos ver o conector de serviço para fazer o diagnóstico da bateria no carro sem precisar estar com a bateria fora, né? Imagine, quero fazer o diagnóstico, tenho que levar as baterias para frente e a gente vai ver aonde que faz os testes de fuga de bateria, que é justamente aqui, nesse local. Tira aquela tampa e aqui que a gente coloca o multímetro para ver a fuga de bateria. Então, vamos lá. O professor vai tirar aqui a chave de serviço, né? Então, deixa eu tirar aqui. Agora, aperta aqui e puxa. Simples. Traz só o multímetro mais para cá, fazendo um favor, deixa ele bem pertão aqui. Isso, pode ser até aí. Ótimo, a gente vai ver fuga. Deixa ele mais no cantão aqui. Vou colocar no meio de coisa. Nossa, que fuga alta, cara. Viu no outro lá para mostrar? Olha, tá num banco, tá? Mostra do... Não, esse aí foi. Volta de novo lá naquele de... Isso, nesse aí, isso. Agora pegou. Pegou, olha lá. Fuga altíssima. Então, tem que desmontar, abrir a bateria e ver qual módulo está com defeito. Isso aí. Vamos lá, ó. Ele está acusando aqui. O que ele acusou? Esse daqui foi porque eu tirei o fusível. Esse daqui, inibição de arranque. Ele inibiu o arranque porque ele encontrou uma fuga de tensão. Olha lá. Isolamento. O que que está escrito aí? Vamos ver. Isolamento do sistema de tensão da bateria. Ó, o problema que ele está dando aqui serve, você vê system. É por causa da fuga da bateria, né? Isso, ele reconheceu e bloqueou tudo e está avisando para o condutor. Então, vamos lá. A gente vai remover aqui a bateria do Nissan Leaf, né? Subindo no elevador, a gente vai soltar aqui todos os parafusos aqui do Nissan Leaf. Agora que ele está no elevador, já viu o DTC, os códigos de falha. Agora a gente vai remover e colocar o carrinho aqui e preparar para extrair. Então, a gente vai começar a tirar. Tem essa tampa, depois da tampa tem três parafusos desse lado, três daquele, dois aqui e quatro aqui atrás. E desligar os conectores, né? Além de ter um procedimento de desligar a bateria de baixa tensão que a gente já fez. Lembrando que a gente tem que estar de luva por baixo, luva por cima para evitar corte, capacete, óculos e bota, né? E além de todas as ferramentas isoladas. Aqui é um grão, pessoal, né? Agora a gente já soltou todos os parafusos, tirou a capa. Só deixou esses quatro aqui, que são os quatro que vão nesse buraco aqui. E esse aqui é o que centraliza o que a gente já removeu, né? E agora a gente, com a luva, a gente vai remover esses três conectores aqui e preparar a bateria para descer. Então, vamos lá. Sentido anti-horário. Tirei. Aqui que você pegou um BO, né? Que entra três positivos. Isso já estava entrando dois por causa de um conector que está desligado no meio do caminho. E agora vamos desligar essa aqui. Essa daqui é do ar-condicionado. A travinha você puxa para trás. Se não puxar, ele não deixa soltar. Qual que é a travinha que puxa? É, já puxei, ó. Ah, já puxou essa cinza? Isso. Aí agora é só apertar ela para destravar. Aperta o... Opa, pronto. Já soltou a do ar. Tem problema. Pronto. Isso, não desconectou. Aí, o que que é? Então, para não deixar pendurado, você deixa aqui os três guardadinhos aqui. Então, vamos descer a bateria. Ah, você tem que medir o cabo, né? Aqui, ó. Aqui dentro. Vai lá que eu seguro. Pode ir. Porque vai que a contatura trava... Isso. Nada. Nada. Ótimo. Viu? Viu? Então, beleza. A gente sabe que os relés estão desarmados. Então, o relé está desarmado. Não tem perigo nenhum. Aí, a gente volta aqui e deixa guardadinho. Por que que eu não estou filmando o rosto do colega aqui? Por motivo de contrato. É... Um monte de complicações aí que, infelizmente, eu não posso nem comentar aqui. Um monte de complicações aí que, infelizmente, eu não posso nem comentar aqui. Um monte de complicações aí que, infelizmente, eu não posso nem comentar aqui.